E em seu nome, o inferno treme E em seu nome, os coxos andam E em seu nome, os coxos vêm E em seu nome, os mortos vivem E em seu nome, os coxos vêm E em seu nome, os coxos vêm E em seu nome, os coxos vêm E em seu nome, os coxos vêm